O IPT1 é pesado, muitas vezes precisa ter discussão de progressivo, a classe trabalhadora às vezes paga mais por um modelo tributário que o Brasil tem como um todo, isso vai para discussão até da reforma tributária, não acho que é o caso da gente fazer aqui, mas o IPT1 tem retorno, a gente não pode esquecer disso. Se tem uma verba fechada, é essa verba orçamentária que está imposta. As pessoas não reclamam de pagar imposto em Curitiba, elas podem até reclamar, mas elas pagam. Não vai ser do PT Galindo que vai ver o discurso menos imposto. Infelizmente, a gente não tem como fazer isso se a gente tem certeza que em momentos como crise, que é o que a gente está vivendo, a gente precisa do serviço público. É o serviço público nessa hora que recupera a economia. E depois, é a retomada da economia que recupera o próprio Estado. O próprio prefeito conhece a cidade. O problema dele é que ele não conhece as pessoas.